Olá amigos, O Sublime Peregrino, livro espiritualista, à venda na Ler Livros Revista Sua Pelaria. Esse livro descreve as experiências de Ramatiz, conhecido filósofo da Alanchandria, que foi a Palestina encontrar pessoalmente o mestre Nazareno e, posteriormente, colheu os verdadeiros registros vivos da existência de Jesus no planeta. Apresenta com realismo a vida de Jesus na Terra, seu nascimento, a infância e seu lar, suas brincadeiras, preferências, família, a vida cotidiana entre o povo hebreu, o cenário da Galileia e muito mais. Revela ainda detalhes sobre a figura de Maria de Nazaré, sua missão, a gestação protegida e o verdadeiro cenário de nascimento do Menino Luz. Traça também o perfil de outras figuras que cruzaram o caminho de Cristo e relata o drama do Calvário e seus últimos dias na vida física. Recílio Mais é o médium. Ramatiz, o espírito, pertence ao gênero de biografias e entrevistas. Editora Conhecimento, 384 páginas, no tamanho 14x21, o sublime peregrino. Obrigado. Obrigado.